Pereira, novecentos, GBR, tô nem vendo, como é que vai? Fecha a porta, apaga a luz, se concentra e senta Vai descendo em mim, em câmera lenta Sei que tu gosta e eu sei que tu aguenta, sei que tu aguenta Fecha a porta, apaga a luz, se concentra e senta Vai descendo em mim, em câmera lenta Sei que tu gosta e eu sei que tu aguenta, sei que tu aguenta Juro que eu tô me esforçando pra não terminar Me degrada pra te agradar Difícil tá, minha mãe me xinga mamãe Essa menina é bipolar, é bipolar Eu vou com carinho, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nós é vida, a luz Ela ama que nós é vida, a luz Eu vou com carinho, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nós é vida, a luz Ela ama que nós é vida, a luz Fecha a porta, apaga a luz, se concentra e senta Fecha a porta, apaga a luz, se concentra e senta Juro que eu tô me esforçando pra não terminar Me degrada pra te agradar Difícil tá, minha mãe me xinga mamãe Essa menina é bipolar, é bipolar Eu vou com carinho, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nós é vida, a luz Ela ama que nós é vida, a luz Eu vou com carinho, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nós é vida, a luz Ela ama que nós é vida, a luz Quando grave bate, bate, a gata quer jogar Faz um dia que ela não sai Agora que terminou, ninguém te segura mais Felicidade é ser livre, independência é liberdade Eu vou te socorrer, eu vou fazer tu chegar lá É pra tu aprender a me respeitar Tu vai rodar, rodar, rodar E não vai achar, achar O papapá melhor que o meu Quem manda na tua cama sou eu Tu vai rodar, rodar, rodar E não vai achar